Tão bem jogando, baby, baby, baby Tão bem jogando, baby, baby Adoro você louca rebolando Cê tenta te amo e pede mais Rebola a noite toda, a noite toda, quero mais Não pega essa wave que o resto a noite faz Adoro você louca rebolando Cê tenta te amo e pede mais Rebola a noite toda, a noite toda, quero mais Não pega essa wave que o resto a noite faz Jogando, baby, baby, sempre deixa crazy, crazy, crazy Ação de um verde vai lá pra te amar Tão bem jogando, baby, baby, baby Não conta pra eles, deixa baixo Só nós sabe o que rolou no quarto Não quero conversinha, boba, nem paga escolagem Só sei que quero você de novo de quatro no meu quarto Nunca foi um troféu pra me dar mais um artefato É tipo eu no volante no toque da 4-4 E os menores sagaz Não tenta com meu bonde que nós sabem como faz Quem tem medo se esconde que o meu bando só quer mais Saca fogo nessa bomba que a viagem nós faz E o meu bando sempre trajadão Então joga essa louca, quero ver esse rabão Ela me deixa louca, jogando até o chão Fico crazy, baby, baby, fico crazy Cês me deixa crazy, 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 crazy Vamo viajar Tão bem jogando, baby, baby, baby Tão bem jogando, baby, baby, baby